E aí E aí Ah E aí Rizão pra dançar lá que me dando. Música 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 Não sei, não sei, tá baixo? Tá baixo? Caralho forte! Caralho forte! Ah, não sei, não sei, não sei, não sei. Caralho forte! Cadê meu movimento? E a todos sozinhos e sua companhia junto com o chat e os... E a todos sozinhos e sua companhia. E a todos sozinhos e sua companhia. E a todos sozinhos e sua companhia. E a todos sozinhos e sua companhia.